Rapaziada, é o seguinte, rapaziada, eu vou ensinar pra vocês aqui agora como é que você faz pra poder usar a Flash de forma correta. Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos aí com o desse pé na porta, fechou rapaziada? Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria, em alguns cliques, coloca o promo code e obtém um bônus. Link na descrição do vídeo. E rapaziada, não esquece também, cara, usa o meu cupom lá no CSGOFEST pra você ganhar 1 dólar de bônus de graça aí e chegar chegando com o desse pé na porta, fechou? O link vai estar na descrição do vídeo. Rapaziada, é o seguinte, cara, no CSGO, o que mais tem gente, mano, é que não sabe fazer Flash. Tipo assim, fica querendo fazer pixelzinha demais ou então sempre banga o time. O maior mal do cara, mano, é falar assim, mas vamos supor, o cara banga, aí cega o próprio time e o cara reclama. Aí o cara vira e fala, ah, mas eu avisei que eu ia bangar. Isso tá errado, tá ligado? Cara, se você quer fazer uma bang pra ajudar com o seu time, por exemplo, vou colocar um bot aqui. Vou colocar um bot aqui na areia. Beleza? Bot Place. E vou colocar, por exemplo, um bot aqui. Vou dar dois exemplos, tá ligado? Dois exemplos. Vou colocar um bot aqui na caixa-fogo. Suave. Beleza. Coloquei os bot. Aí, como é que você vai fazer suas Flash, rapaziada? Você vai olhar pro mini-mapa. Você vai olhar pro mini-mapa. Olhou pro mini-mapa, viu que o seu parceiro na areia pediu uma bang, ou ele não pediu, mesmo não pedindo. Mas você vê que ele tá tocando tiro e tal, ou até pediu uma bang. Você olha rápido pro mini-mapa, vê que ele tá na região da areia, pega aqui e banga assim, olha. Ao invés de você bangar assim, uma bang em Tetris. Você vai fazer uma bang, por exemplo, na cara dele. Você pega a bang e taca atrás dele. Sempre que você vai fazer uma bang, você vai fazer uma bang que o seu time não pede. Então até pede, você tenta bangar atrás dele no meio da tocação. Não existe essa. Ai, eu avisei. Não existe, tá ligado? Se o cara tá tocando tiro ou algo do tipo, você tem que fazer uma bang de forma que vai cegar atrás do cara. Então, olhou pro mini-mapa, viu que ele tá tocando tiro, mira atrás ali, olha. Com o mini-mapa, mirou, bangou atrás. Mesma coisa aqui. Vamos supor que o moleque tá caixa de fogo e tá tocando tiro com a caverna. Aí você tá lá. Aí você viu que rolou tocação de tiro, escutou tocação, viu que tá rolando tocação. Aí você quer bangar, tá ligado? Faz isso aqui, olha. Você olha pro mini-mapa, olha pra onde é que tá seu parceiro, pega, banga atrás dele e até abre junto, tá ligado? Então aprendam isso, rapaziada. É sempre bangar atrás das pessoas. Não fica bangando na frente e regaçando. Esse negócio de que, ai, mas eu avisei. Não existe, tá ligado? E a outra coisa agora, rapaziada. Por que você tem que olhar o mini-mapa pra poder fazer flash? No rush, você tem que aprender a bangar quando os caras vão trocar tiro. Por exemplo, vai bangar aqui na B, na hora que o seu time estiver aqui, olha, você olha pro mini-mapa. Vou adicionar um bot, ó. Adicionei um bot, tá ligado? Adicionei um bot na região. Olha pro mini-mapa lá, rapaziada. Aí na hora que o seu time estiver rushando, você vê que o seu time tá naquela região ali, aí você tá com uma bang, entendeu? Que é pra poder cegar. Porque a bang vai explodir no time certinho. Então você tem que aprender a bangar, mano, pra fazer exec também, sempre quando o seu time vai trocar um tiro. Na hora que vai rolar a trocação, você banga. Porque aí você pega os caras cegos. Porque se o seu time tá aqui, olha, se o seu time tá aqui nessa região, você banga, os caras não ficam cegos, entendeu? Na caverna é a mesma coisa. Pô, o cara falou que vai aplicar a caverna, tá ligado? Aí seu parceiro, na hora que ele estiver aqui, olha, olha pro mini-mapa. Olha o mini-mapa, chegou aqui, segurou a bang da antena, olhou pro mini-mapa, viu que ele tá ali na caverna, olha o cara na caverna dela. Bangou, tá ligado? Ih, bangue errado. Bangou. Aí, vai, o cara, a bang vai estourar no time certinho com o cara, entendeu? Então, aprenda a olhar o mini-mapa e saber o time das bang, fechou? Essas são as dicas. E então deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, família. Tamo junto.